Se eu precisar abastecer está aqui folha fibrosa, bastante até, que é isso aqui? Galho, o galho eu não preciso A minha ilha é aquela ali, certeza. Só tem duas árvores, eu limpei ela Eu vou nos barcos, mas primeiro eu tenho que pegar outras coisas Os barcos vão me dar outras coisas Tenho que aproveitar o máximo que der e deixar as coisas aqui no chão Ainda dá para pegar coisas, 18 horas é que é escuridão total Dá para pegar uns troncos aqui ainda O barco fica lá balançando, mas ele está firme O coco é bom né, se precisar de água ou comida tem os dois nele Tem depósito de argila também na ilha Depósito de pedra só tinha um, infelizmente Você pode construir ilhas através da opção cartógrafo É bem fácil de construir e depois você reposiciona ela onde você quer Não tem mistério não Tem que esperar o dia seguinte para poder fazer as coisas lá Os barcos Ah, onde é que tem coco então? Aqui tem mais dois, dá para fechar um slot O coco também é importante Deixa eu ver, ainda não são 18 Quando são 18 o relógio ele já acende uma luzinha Acendeu mas foi por causa do... Um bug azul ali ó Acendeu mas foi por causa do relâmpago Aí já dá para... Destilador de água, não vou dormir no destilador de água né Não pretendo Vamos lá dormir E vamos salvar também Tem que esperar um pouquinho, alguns segundos Salva Beleza Beleza Jogo salvo Vamos... Comer... Uma durinha De comida tá legal A gente vai beber... Água De água tá legal também Vamos continuar nossa saga... Madeireira Vou derrubar todos se deixar... Quer dizer, se deixar né Vou levar os cocos... Ué, por que que ele não pegou? Tava querendo me trollar aqui... É verdade... É bom eu já dar um pulo lá nos navios... Caiu um coco aqui... Tudo bem, o coco não estraga né Vou deixar o coco que eu peguei ali... Já vou começar a dar um pulinho nos navios... Eu vou deixar a goiaba aqui também... Eu não sei se ela vai estragar né... Espero que não... É porque eu preciso de espaço... Vamos ver primeiro aqui em cima... Ah, tá! Tá pra cá né... Vamos ver primeiro aqui em cima... O que tem antes de descer né... Que bom, um tubarão! Tudo que eu precisava. Aqui está bem no fundo né? Vamos lá, acho que já dá para descer. O que é isso? Ah tá, mas ele não acessa, então não adianta. Unidade de controle, peça elétrica de veículo. Só isso. Vamos subir por causa do fôlego. Tem outros navios ali que acho que vão ter mais coisas. Mas esse aqui tá parecendo que não vai ter muita coisa não. Tem como sair por ali? Tem, mas não tem nada. Opa, volta, volta, volta que você tá ficando sem fôlego. É engraçado né? Esse navio pra mim era um dos que ia ter mais coisas. É que nada, vou entrar pelo outro lado então. Vamos lá, vamos nadar por cima. Olha o tubarão ali. Espero que ele não venha. Ah, é a primeira vez que eu vejo bacalhau. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá, né? Ah não, realmente aqui finaliza. O tubarão tá ali, eu vou pra cá. Tem que tomar cuidado que ele tá muito próximo. É só que no local muito raso assim, ele não se é aventura não. Sim, sim, eu peguei uma caixa. Vamos ver o que que tem nela. Filtro de veículo, amarra, vamos deixar outra peça elétrica que a gente pegou aqui. E vamos naquele grandão ali, no grandão eu sei que tem muita coisa. Tanto em cima quanto embaixo. É bom que elas ficam flutuando, né? Quanto mais, melhor. Eu já tenho algumas, não muitas. É bom que pelo menos aqui, você não precisa ficar mergulhando o tempo todo, né? Tem uma porta aqui, só que não abre. Essa daqui abre. Vamos lá no armário. O que que a gente precisa? Esse aqui é bom pegar, esse aqui também, o outro não. Essa de motor, era o que eu tava precisando, ó. Filtro. Tem mais alguma caixa pra cá, não. Aqui desce. Mais um armário. Já tô cheio. Couro. Couro eu tenho que levar, hein? Deixa eu ver o negócio. Essas bolas aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos só... Despachar o que a gente tem já na mão. E voltar pra pegar mais coisas. Vamos lá. Vamos lá. Ah, é verdade, eu posso encher as três caixas ali também, né? Não tava lembrando disso. Mas agora eu lembrei. Isso aqui eu vou... Ah tá, no primeiro não dá, mas no segundo vai dar. Ah, isso aqui eu nem preciso levar agora. Vou deixar espaço pra outras coisas mais importantes. Peça de combustível, filtro de veículo... Ah, leva isso aí. Depois eu arrumo. Eu sei, eu sei, tem mais espaço lá no outro negócio. Eu sei, tem mais espaço lá no outro negócio. Então vamos lá. Vai ter mais bolas ali. Que massa. Tá pra fazer estoque. Ah, não preciso mais, né? Vamos lá. Entrar pelo mesmo lado que a gente entrou, que é pra não perder o caminho, né? Depois eu vou ver aqueles containers. Essa caixa aqui eu não vejo nada. Opa, mais três armários, ó. Amarra é sempre bom, né? Não, lanterna eu já tenho várias. Não precisa nem quero. Porta danificada eu posso quebrar, mas não precisa também. Se não precisar, eu não vou quebrar. Tá, peguei uma caixa. Opa, mais três armários, ó. Dando mole aqui. Ok, ok. Não, aquela pistolinha lá eu já tenho. Ah, isso aqui é importantíssimo. Comida. Etiquetadora eu não preciso de tantas, né? Aliás, eu não preciso de nenhuma, na verdade. As vezes tem coisas, as vezes não tem, né? Esse daqui, por exemplo, não tem nada. Opa, é uma caixa que eu tô vendo aqui? É, mas eu não posso pegar e nem interagir. Tá por aqui nada. Aqui é a escada pra subir. Tem umas caixas aqui que eu não posso fazer nada com elas. Tem outro container ali. Não, eu não posso pegar essas tábuas. Acho que dá pra vir por aqui. Também nada. Ultimamente não tá tendo nada, né? Nesses containers. Eu posso picaretar ela? Ah, é só pra descer. Bom, se tem uma porta aqui pra descer, eu acho que é porque vale a pena, hein? É parecido com aquele que eu já tinha vindo antes. Opa, tem uma caixa aqui. Já vou pegar logo. E tem um armário. Combustível. Eu tenho que voltar aqui, com certeza. É a porta do container, né? Tá, isso aqui só tem isso. Que por aqui, por dentro eu não passo. Aqui não deve ter nada também. Mas depois eu dou uma olhada melhor. Aqui eu tenho que nadar perto do barco, né? Vamos ver se o tubarão resolver fazer graça. Vamos lá, vamos lá pra depositar os itens que a gente pegou. Primeiro no barco, pra encher logo as caixas que tem no barco, né? É, tem que poupar o fôlego aqui. Qual é o item mais importante? Não sei, não sei. Deixa eu ver o que tem nesse... Não. Quero ver o que tem no primeiro. Eu tenho duas peças de combustível, de veículo e três etiquetadoras. Ah, esse aqui também. Ah, porque tá balançando muito o barco. Combustível. E filtro. É, então vai ter que ficar aqui mesmo. Girocóptero. Duas peças elétricas. É, aqui já deu o que tinha que dar, hein? Aqui ainda não tem nada, mas eu tenho que ver onde é que tem essas peças. Pra eu poder colocar, né? Um tecido vai sair daqui. Esse aqui é importantíssimo. Não tem como não levar. Comida, né? Comida, né? Comida, né? Abertura